Trago péssimas notícias pra vocês. Tio Chico, o ceifador. E essa é uma notícia bem ruim pra quem fez consórcio da CB250F Twister. Quem fez e quem está no consórcio, tá? Quem foi contemplado e quem não foi contemplado. Eu coloquei aqui a imagem da CB250F Twister pra ilustrar. Lembrando que ela está no preço de 19 mil, preço de Cinderelo, preço sugerido, que é o PPS, preço público sugerido, frete não incluso, de 19.590. Mas a gente sabe que esse valor, quando chega na concessionária, aumenta pelo menos 4 a 5 mil reais, dependendo da região. E aí, levando esse mesmo conceito de valor, 19.590, desculpa, e a gente sabe que quando chega lá na ponta, no concessionário, aumenta entre 4 e 5 mil reais com o frete, tá? Vamos repassar essa mesma margem de 4 a 5 mil reais no preço que a gente imagina. E eu já vi alguns inscritos, e eu vou dar o crédito pros meus inscritos, que já ouviram de alguns vendedores de concessionária que a CB300F terá preço público sugerido de 24 mil e alguma coisa sem frete, tá? 24 mil e alguma coisa, talvez 23.990, talvez 24.590, tá? Mas parece que é esse preço mesmo. Se a gente fizer a conta de que ela vai chegar na concessionária entre 4 a 5 mil reais, nós veremos uma motocicleta, se ela tiver 23 mil e alguma coisa, quase 24, ela vai bater 28. Se ela estiver 24 mil, ela vai bater 24 a 30 mil reais. Então é mais ou menos a média de preço que nós estamos especulando aqui. E lembrando, é uma especulação, tá bom? Eu preciso deixar claro pra vocês aqui que é uma especulação. E vocês sabem que quando é uma especulação, eu preciso deixar aqui o quê? Vocês sabem o que é? Hum, aquele... Aviso de especulação. Aviso de especulação desgraça. Especulação. Entendeu, Fih? Eu preciso deixar claro aqui, porque senão a galera fica meio abobada, né? Acho, né? A gente não sabe de nada. Enfim, continuando aqui. Então, a gente vai imaginar essa moto aí na faixa dos 28 a 30 mil reais. Como a gente tá imaginando, preço público sugerido de 24, talvez 23.990, 24 mil e infração. E aí o que que acontece, amiguinho, que deve estar agora ruindo os dedos do pé. Ai, meu Deus, o tio Chico vai falar alguma bomba. É bomba mesmo, tá? Não é boa notícia, não. Eu assisti hoje o vídeo do Bill e ele disse que conversou lá com o Pocatelha, né? Eu não sei se foi Pocatelha ou foi com o tiozinho de nome italiano, lá da Ronda. E ele pegou essas informações. Eu quero agradecer o Billzinho, tá? A informação lá do canal Gabriel Bill Motoka. Beijo, Billzinho. E o Bill, ele repassou essas informações que foram informadas, passadas pra ele, ao público, né? Ao público dele. E eu tô repassando aqui pra vocês, graças ao Billzinho. Que é o seguinte, quem tem consórcio não contemplado, né? Não foi contemplado, tá pagando o consórcio da Twister 250, terá automaticamente o seu consórcio, o consórcio vai para CB300F. Porque essa Twister 250 será descontinuada. Então, automaticamente, o consórcio, pra quem não foi contemplado ainda e que fez o consórcio da Twister 250, o consórcio vai virar o consórcio, porque é a moto. O modelo Twister mudou. Então, o modelo Twister não será mais 250, será 300. Então, a pessoa vai migrar para uma moto melhor, tá? E aí, o que que isso acontece? O valor do bem aumenta. O bem de referência, que é a Twister, muda, aumenta. Por mais que a Honda use a retórica... Ah, vamos... A Honda tem uma retórica muito cagona, sabe? Tipo, eles ficam... Ah, vamos colocar um preço muito próximo a FZ25. Ah, pelo amor de Deus, galera. A gente sabe que não vai ter preço muito próximo a FZ25. E a Honda fica usando essa retórica tão boba, pra enganar trouxa, que o que eles querem dizer é vamos colocar o preço público sugerido próximo a FZ25. Ao preço final da FZ25. É isso que eles querem dizer. Mas eles não têm coragem de falar isso pra vocês ainda. Aí, quando eles lançarem o preço oficial da CB300F, vão ficar com cara de bunda. Sabe? Cara de fufu. Olhando pra vocês, é isso aí. É igual da FZ25. Aí, gente, aí. Só que a FZ25 final, né? Lá na concessionária. Pagando o frete. E eles estão com o preço público sugerido. Basicamente vai ser isso, tá? Basicamente vai ser isso. Então, a moto vai ter um aumento significativo. A moto... Não estou criticando a qualidade da moto, tá? A moto teve evoluções significativas, tá? Muito boas e muito bem-vindas. E a moto, por consequência, a galera vai aumentar. Não sejam donzelos, cinderelos, de achar que uma moto que teve uma evolução como... Aí vai ter gente... Ah, a evolução... O que é, tio Chico? O motor bosta. Eu vi um monte de comentário de gente falando... Ah, esse motor bosta. O motor vai trincar. O motor... É... Falando um monte de zerda. E aí... A galera não sabe o que quer. Quando vem uma moto boa, o povo reclama. Quando não vem nada, reclama também. É coisa de brasileiro mesmo. Mas... Vocês acham que vai ficar por esse preço? Não vai, galera. A moto evoluiu. Ficou mais cara. Os itens que estão nela ficaram mais caros. Então ela não vai ficar R$19.590. Então você que tem aí o boletão todo mês. Você aí, trouxa, que fez consórcio. Ó, não fique chateado comigo não. Tá? Eu chamo todo mundo que fez consórcio de trouxa. Burro. Tá? Trouxa. Pô, mas você se acha melhor. Não, fi. Eu sou um trouxa também. Precisa ficar feliz. Vou até botar aqui. Cameraninha, ó. Câmera de mim. Eu sou um trouxa. Também. Compartilhe dessa mesma burrice sua. Eu sou um burro. Trouxa. Só que eu tô em reabilitação. Por quê? Aí, pra você ficar feliz aí, ó. Pra você saber que eu também tô na turma dos trouxas. Em 2019 eu fiz um consórcio. Tô com o dinheiro preso até 2024. Aí, eu sou burro. Só falta a orelha. Meu dinheiro tá preso. E muito dinheiro, viu? Paguei por 14 meses uma moto. Uma Tracer 900 da Yamaha. Tá lá preso o dinheiro. Por quê? Porque eu sou burro. Inclusive, alguns anos atrás eu indicava consórcio. Você vê como eu sou um topeira, burro. Eu sou pior do que você. Porque eu ainda indicava pras pessoas. Entendeu, fi? Então, feita a equivalência aí. Então, a gente é burro. Juntos. Tá bom? Então, não se chateie comigo, não. Não me acho melhor do que você, não. Muito pelo contrário. Eu sou um trouxa em reabilitação. Então, aí você, trouxão ou trouxana, trouxona, que tá no consórcio aí agora em desespero, né? Ai, tio Chico ceifador. Presta atenção, fi. Péssima notícia, tá? Seu consórcio vai aumentar. Boletão vai aumentar, viu, fi? E, fi, vai. Quer saber agora? Aí, sabe o que a Ronda faz? A Ronda pilantra? Ô, Ronda, vocês são meio pilantrão. Vocês ficam amenizando. Pimenta no fufu dos outros é refresco, né, Ronda? Hein, Ronda Brasil? Me dá uma raiva saber quando os caras ficam minimizando. Aí, sabe o que eles falam? Ó, não tem problema. Ah, não tem problema. Vai aumentar o consórcio? Você pega uma CG motor de plástico? Ou pega uma brosta? Não há problema? A gente resolve tudo? Aí, vamos lá. Você aí, amiguinho ou amiguinha que fez um consórcio, se planejou, você tá pagando dois anos no consórcio. E, fi, dois anos no trouxa, pagando consórcio desta moto. Desta. Essa aqui em cima. Cadê? Essa aqui. Você tá pagando dessa moto. E você botou a foto dessa moto na sua geladeira, no seu protetor de tela. Você tá lá vendo a moto todo dia. Eu quero essa aqui, ó. Eu quero essa. Essa. A vermelha que tem mais 10 cavalos. Aí, o que que vem? O sacana lá da Ronda. O rebanho de sacana da Ronda. Ele fala, ah, não tem problema não. Mudou o modelo. Não se aveste. Você pega uma moto bosta. Pega uma CG 160. Pega uma brosta. Tá tranquilo. Ah. Não se preocupa, não. Por que que eles falam isso? Porque eles são pilantras. Porque eles dizem, não, se você não tem condição de pagar o consórcio, você pega uma outra moto inferior. Agora, vamos lá. Agora, olha pra mim, fi. Você que não fez consórcio, que tá dando risada agora, da desgraça dos outros, olha pra mim, você tá, se coloca no lugar da pessoa que fez consórcio, que tá dois anos planejando ter esta moto. Inclusive a vermelha, que tem mais 10 cavalos. Tá dois anos planejando essa moto. Aí, de uma hora pra outra, a Ronda chega e fala assim, ah, pode pagar, não tem problema. Pega uma menor. Pega uma bosta de 160, que quebra com 60 mil quilômetros. Pega uma brosta. É legal? Não é. Você pagou por dois anos por esta moto. Mas a Ronda vem com um papo pilantra, dizendo, não, mas aí se você não puder mais pagar, não tem problema. Você pega uma moto inferior. Mas o cara não quer. Então, eu vi, e eu convido você aí, você que tá me assistindo, vai lá no Reclame Aqui. Reclame Aqui. Vai lá. Escreve assim, consórcio, aumento da parcela. Escreve isso. Você vai ver um monte de gente reclamando. Ou bota assim, consórcio, mudança do modelo. Faz isso. Escreve. Bota aqui essas palavras-chave. Você vai ver um monte de gente, não só de carro, mas de moto, reclamando de carro, falando de carro, que tem a ver também com consórcio, e de pessoas reclamando do consórcio Honda também. Exatamente disso. De algumas situações muito próximas. Pessoas que se planejaram. Eu, antes de entrar no ar, eu tava lendo um relato de uma mulher que comprou um carro, e aí houve mudança de modelo, e ela não teve condição de pagar mais, porque ficou muito acima do que ela já tinha previsto pagar. Sabe qual foi a resposta canalha da Honda? Desculpa, da Honda não, da empresa de carro, da montadora de carro. Não foi da Honda não. Desculpa. Não foi da Honda, tá? Foi da empresa, a montadora do carro. A resposta é cretina. Dizendo que consórcio é uma forma de compra de longo prazo e requer planejamento, blá, blá, blá. Que planejamento, rapaz? Que planejamento se o aumento dos veículos é a... A referência é a biruta que tá lá no aeroporto. É a biruta, de acordo com o vento. Se o vento soprar pra norte, vai pra lá. Se for pra noroeste, vai pra noroeste. É isso, consórcio é isso, galera. É uma biruta. É uma zorra louca que, de acordo com o vento, que é o mercado, vai aumentar e nunca vai baixar. Não baixa. Só aumenta. E você que acha que vai ter planejamento, você não vai. Você tá lá, ó, junto com a biruta. Balançando ao vento do mercado. E aí, você que se planejou pra comprar essa aí, essa moto, você se lascou. Porque a sua parcela vai aumentar. E aí, tomara que você consiga pagar, porque vai aumentar. Agora, quer saber, só pra fechar agora, pra deixar mais triste ainda. Você, você, que tá no consórcio. Essa é a pior de todas, tá? E agora, eu preciso dizer que, novamente, alerta, alerta, alerta de especulação. Aí, segura a ouvida, hein? Alerta de especulação, desgraça. Alerta de especulação, desgraça. Presta atenção, presta atenção. Presta atenção. Não, especulação, hein? Até pra Ronda não me processar. Ô, Ronda, não me processa não, que eu tô esperto, hein? Meu advogado já me orientou direitinho. Esta é uma especulação. Não estou dizendo que vai acontecer, tá bom? Ronda, não adianta me processar. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Entendeu, seu juiz? Se a Ronda estiver gravando isso, seu juiz. Pode ser. Eu não estou dizendo que será. Que a Ronda coloque as pessoas que já foram contempladas, que estão no consórcio ainda, mas que já foram contempladas com essa moto aqui, a pagar mais caro. Pode ser. Eu explico. Aí vem a péssima notícia pra você, amiguinho, que fez o consórcio de uma Twister e acha que mandou bem. Eu tirei a moto, eu sou muito bom. E aí o que acontece? Você tirou a sua Twister no consórcio esse ano ou ano passado, mas ainda faltam 36 meses pra terminar o consórcio. ou 24 meses? 24 meses. Pronto. Faltam 24 meses ainda pra você terminar seu consórcio. Sinto muito, amiguinho. E aí eu digo, talvez, contudo, todavia, talvez, é possível que a Ronda aumente o valor do seu boleto. Sabia, amiguinho? Ué, como, tio Chico? Eu já tirei a moto. Eu não vou receber uma 300F. Pois é, amiguinho. Mas as outras pessoas que estão no grupo também não receberam. E o consórcio é exatamente isso. Todo mundo paga pra o outro receber. E é aquela coisa, quem vai chegando, vai ficando atrás, menino educado, é assim. Só que a música é quem vai pagando, vai pagando pro próximo. Quem vai pegando, continua pagando pro próximo. Entendeu? É mais ou menos isso. Então, essa musiquinha aí que todo mundo aprende quando é pequenininho. E aí você tirou a moto, mas você tem que pagar pra quem ainda não tirou. E aí o que que acontece? Você vai ficar com a moto inferior. Desculpa, amiguinho. A moto é inferior em tese. A moto é boa, tá? Eu falei isso no vídeo. Acalme o seu coração. A CB250F é excelente, mas é inferior a CB300. Mas você vai pagar uma CB300F em tese, em tese, vamos aguardar a Honda falar como é que vai ficar, né? Mas, em tese é isso, tá? Você tirou uma moto inferior, mais barata, mas seu boleto vai reajustar pra você pagar pra quem ainda não tirou a CB300F. E eu digo, pode ser que isso aconteça, pode ser que não. Aí você já deve estar em prantos agora me assistindo, né, amiguinho? Você que tá aí, já tirou sua moto, foi contemplado no consórcio, hein? Cadê? Cadê o saque da Honda? Não tem, ô meu Deus. Cadê? Ô meu Deus. Peraí, vamos lá. Vamos entrar no contato da Honda. Ô Honda, não faça comigo não, vai deixar... Aí, atendimento, tá aqui. Aí você vai entrar em contato com a Honda, informações gerais. Aqui, central de atendimento, tá aqui. Pronto. Vamos lá. Tá aqui, você vai ligar pra esse número, viu, amiguinho que tá em desespero agora? 011-2172-7007. 011-2172-7007. Ou o saque do consórcio, que é um 0800. 0800-722-2340. Eu vou repetir. Saque do consórcio Honda. 0800-722-2340. 0800-722-2340. Ou a central de atendimento, que é o 11-2172-7007. Tá? Você vai ligar pra essa central de atendimento, ou o saque Honda, e você vai perguntar exatamente isso que eu estou afirmando. Tá? Você vai lá, pergunta. E aí, amiguinhos da Honda, como é que fica? Como é que fica esse pé de zica? Você entendeu? Você vai perguntar, como é que fica esse pé de zica? E eles vão explicar direitinho o que vai acontecer. Pra você que já foi contemplado. Entendeu? Já pegou a moto, já foi contemplado, mas ainda tá pagando o boletão. Vai aumentar o boletão? Referente ao valor de ACB300F? Porque no vídeo do Bilzinho, ele não soube responder. Quer dizer, na realidade ele não soube, porque eu acho que essa situação, eu acho que ele nem imaginou. Eu acho que o Bilzinho nem imaginou. Eu tava esperando ele falar uma situação dessa. Mas o pessoal da Honda também, eu acho que não imaginou uma situação dessa. Eu não vou nem colocar o pessoal da Honda como maldoso, mentira. Mas o Bilzinho realmente, ele não imaginou essa situação, mas eu tava esperando. porque eu sou o cara do caos. Eu quero mostrar pra você o quanto consórcio é uma bosta. Entendeu, fi? Faz consórcio de novo. Teve um trouxa que diz que tem 24 anos, trouxa no meu canal. Vai lá no vídeo de hoje. Eu tenho 24 anos, eu tenho o carro do ano, eu tenho a moto do ano, eu tenho tudo do ano, eu consegui tudo, conquistei tudo que eu tenho no consórcio. Porque o consórcio, eu faço consórcio, eu sou obrigado a pagar o boleto. E pobre não tem opção. Você vê, velho, o imbecil, porque é um imbecil de 24 anos, com todo o respeito aos garotos de 24, de 20 anos, tem muito garoto dessa idade que tem mais cabeça do que esse jumento. Porque ele acha que pagar consórcio é bom porque ele recebe obrigatoriamente um boleto pra pagar todo mês. É o pensamento do parafuso. Do menino que fugiu da escola. Não pensem assim, galera. Você pode abrir um Nubank, o Banco Inter, qualquer fintech dessa, você bota lá seu dinheiro. Você não precisa de uma empresa pra dizer assim, bote o dinheiro, sua desgraça, seu demônio. Bote, porque eu tenho aqui o boletão. Você faz isso. Você é dono de si, pô. Você não é um parafuso. Entendeu? Você pega o teu dinheiro e bota lá e aplica o dinheiro. E outra coisa, aplicar dinheiro não é uma coisa sacerdotal, não. Uma coisa só pra gente rica. É o pensamento do jumento. Se você fosse um cara, esse jumento de 24 anos que falou, se ele fosse um cara da minha idade, tiozão, ou até mais velho, podia até entender. Sabe por quê, gente? Porque antigamente, há 20 anos atrás, 20, tá? pra você aplicar dinheiro, você tinha que ter dinheiro. Se você chegasse num banco e falasse assim, ah, eu tenho 2 mil reais pra aplicar, 5 mil reais, o gerente ia cagar pra você. Ele não ia ligar. Porque a aplicação, eu tô falando aplicação mais avançada, falando bolsa, eu não tô falando aplicações simples, não. Há 20 anos atrás, o gerente ia falar pra você, tá bom, bota na poupança. Mas se você quisesse outro tipo de aplicação, ações, enfim, não vou ficar falando pra também não dar ideia. Outras aplicações, renda variável, e você chegasse pra um gerente de conta e falasse, ah, eu tenho 5 mil reais, ele ia cagar pra você. Hoje mudou tudo. Hoje você faz tudo pelo celular. Tudo. Você faz um Pix pra conta, você abre uma conta na corretora, questão de 24 horas já tá aprovado, tudo de graça, tá? Você vai lá, baixou, botou lá, compra, fundo imobiliário, ações, tudo. Criptomoeda, o baralho. E é tudo fácil, porque você tem informação. E você pode começar investindo 60 reais. Olha, tem fundo imobiliário de 10 reais. 10. Não tô brincando, não. Tem fundo imobiliário, é renda variável. Fundo imobiliário de 10 reais. Você pode começar com 10 contos. Você pode ir comprando 10 contos, de 10 em 10, você pode comprar fundo imobiliário. Não tô brincando. Então, um jumento desse, falar como se fosse impossível, não é, galera. Não é. Então, hoje, conhecimento tá pra todo mundo. Então, busque conhecimento. Você faz com o ET Bilu. Tá? Não entra em consórcio. Pra você não se ferrar. Como você se ferrou agora. Porque quem fez consórcio da Twister 250 e já pegou a moto, foi contemplado, mas ainda continua pagando a parcela, provavelmente, ó seu juiz, eu tô falando provavelmente, viu? Ó Honda, provavelmente, não adianta me processar. Provavelmente, talvez, contudo, todavia, tem que entrar em contato com a Honda. Eu estou deduzindo, mas é uma dedução muito segura, mas não é uma... Eu não estou cravando. Você se lascou, você vai ter aumento no seu boleto. Mas, pra você ter certeza absoluta disso, entre em contato com a Honda e aproveita e faz o contato sentado numa cadeira pra não cair. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Obrigado.